Música Meu bem, se eu fosse você Me segura no mar e em seus braços Não me deixe abraçar e só tem palavras de mim Voando de espaço, posso encontrar alguém lá fora E fazer tudo o que você faz Eu só manso, mas tenho instinto Eu posso voar no mundo, nunca mais O passarinho quando acostuma Se vê longe na sua galhola E que sai todo dia voando Ele acha o banco, não me vai embora Meu bem, não desce seu passarinho Livremente, sozinho, porque Qualquer hora eu posso voar E nunca mais voltar Você vai me perder Qualquer hora eu posso voar E nunca mais voltar Você vai me perder Meu bem, se eu fosse você Me segura, mamãe, em seus braços Não me deixe abraçar e só tem palavras E sem mim, voando de espaço Posso encontrar alguém lá fora E fazer tudo o que você faz Eu só manso, mas tenho instinto Eu posso voar no mundo, nunca mais O passarinho quando acostuma Viver longe da sua galhola E que sai todo dia voando Ele acha o banco, só me vai embora Meu renal, neste seu passarinho Viver longe sozinho, porque Qualquer hora eu posso voar E nunca mais voltar Você vai me perder Qualquer hora eu posso voar E nunca mais voltar Você vai me perder Eu posso voar Eu posso voar